Zilong carregou, levou o torre, que é o que ganha jogo. Ah, é? Aham, foi. Carregou. E tá no Mítico 1. Ah, mano, eu perdi o tesão nesse jogo, velho. Tá no Mítico 1? Como? Mano. 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 Olha isso, família. Mítico 1, família. Olha o histórico. Mano, o cara com um histórico desse aí, como é que ele fica no Mítico... Ah, eu não acredito. É sorte, rapaziada. O maluco tem sorte. Perdeu o tesão no jogo. Ó, no jogo. Ah, perdi, assim, tipo, o Mítico 1 caindo com os caras desse, velho.